Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1913 de hoje, terça-feira, 20 de março de 2012, vamos anunciar-se. Remédios subirão mais de 5%, saiba como pagar menos. Filho de Ike abusava da velocidade e já não poderia mais dirigir. Bíblia leva surra, mas faz mentira. Você vai saber mais detalhes na sessão de Jornal e ao longo do Jornal. Galan vai ser o chefe da OPP do Alemão. Você vai saber quem é daqui a pouquinho ao longo do Jornal. Estas outras notícias de capa de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do bloqueio de precibo.org e de Ofuxilo. E hoje tem selo número 2, o selo coringa da promoção relógio do dia do seu jornal de... E Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Quem quer honrar é burguê? Quem quer honrar é burguê? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. MADRUGADA www.metropolitana1090.com.br O gaúcho e a vaca louca A repórter vai entrevistar o gaúcho ao vivo e ela começa a gravar. Boa noite senhor, nós estamos aqui para ouvir a sua opinião. O que o senhor atribui a razão principal das vacas que têm apanhado a chamada doença da vaca louca? O gaúcho guayanense olhou para a moça e respondeu. Tu sabia que o touro come a vaca somente uma vez por ano? A repórter visivelmente amarrasada fala. É bem senhor, eu não sabia. Informação interessante. Mas o que isso tem a ver com a doença? Tu sabia que as vacas são ordenadas quatro vezes por dia? Senhor, normalmente agradeço a informação. Mas por que não vamos diretamente concentrar na minha pergunta? Aqui o senhor atribui o fenômeno da vaca louca. O fonteirismo visivelmente irritado responde. Mas che, imagina se eu ficasse bulinando tuas tetinhas quatro vezes por dia e só trepasse uma vez por ano? Tu também não ficaria louca? E a repórter. Corta! As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Filho de Ayke abusava da velocidade e já não poderia mais dirigir. Tragédia em estrada ainda não está esclarecida. Mas pontuais multas de Thor Batista não deixa dúvidas. Ele não deveria estar ao volante da posição de Mercedes que matou o ajudante de caminhão Wanderson Luiz Santos. Com nove multas, sete, sem chance de recurso, Detran deveria ter suspendido sua habilitação. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Portas! Com um design arrojado, o Supremo Esportivo tem portas de abertura vertical do tipo asa de gaibota. 332 km por hora. Essa é a velocidade máxima atingida pelo modelo da Mercedes. Motor! O Mercedes-Benz SLR McLaren usa 5.5 V8, o que atinge a potência máxima de 626 cv. O modelo 1.0 tem cerca de 70 cv. Em uma das multas, Thor superou em 50% o limite de velocidade. Na página 8 na coluna de informe do dia, em preslocante... Ah! Perdão, perdão, perdão. É! Isso mesmo. Na página 8 na coluna de informe do dia, em preslocante doou 3,4 milhões de reais a políticos nas eleições. Nas páginas 6 e 7, na sessão promessa e dívida, o hospital na baixada, que nunca ficou pronto, será demolido. Na página 24 na coluna de... Na sessão economia, prazo para inscrição gratuita em curso do Promimpe é até amanhã. Na sessão dia D, na página 47 na coluna de Regina Rito, Periguete Teodora vira moça de família em fina estampa. Nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias, Galã vai ser o chefe da UPP do Alemão. Rodrigo Lombardi se prepara para ser policial, que atua na comunidade na nova novela de Gloria Pérez. Nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias. Na página 44 na sessão dia D, a revista americana Complex fez esse toal de moda polêmico com o cantor Justin Bieber, apanhando até a sangrar num ringue de MMA. Bieber leva a surra, mas só admitir. Detais na página 44 na sessão dia D. Nas páginas 22 e 23, remédios subirão mais de 5%. Saiba como pagar menos. Reajuste e saia este mês, mas o consumidor tem armas para conseguir descontos. Na página 30 na sessão mundo, o brasileiro confundido com o ladrão é morto em Cisnei na Austrália. Na página 42 na sessão dia D, BBB 12, João vai para seu quinto paredão e disputa com o Fael, quem sai hoje. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Filme Os Meninos de São Judas, sacerdotes pedófilos irlandeses. Os Meninos de São Judas é um duíssimo filme de Aislin, Walsh, que denunciou os abusos generalizados a que milhares de crianças irlandesas foram sujeitas nas escolas. Orfanatos, orfanatos, reclamatórios, sacerdotes e escolas paróquias da igreja católica desde os inícios dos anos 30 até o seu encerramento por ordem do governo dos anos 90 do século passado, segundo Manoel David, é ligado? Ou Madrid, é ligado, quer dizer. O filme não é ficção ao parte de um complô contra a organização religiosa católica. Ele é baseado na autobiografia do poeta Patrick Galvin, que morreu recentemente, que passou parte de sua infância em um desses senos católicos de detenção e tortura. É impossível assistir esse filme sem sentir compaixão pelas vítimas e nojo e repugnância pelos pais católicos e sim realmente uma onda de indignação. O filme apresenta em forma muito gráfica os abusos físicos e emocionais sofridos pelas crianças, também as torturas e esplacamentos que recebiam, incluindo a pedofilia nas mãos de pais católicos. Assim que ao vê-lo, não podemos deixar de fazer perguntas como Quando se trata da dor, do sofrimento das crianças, não pode haver meio termo ou compromisso. Justificar, compreender, reintegrar, esconder, perdoar aqueles que violam o corpo, a felicidade e a dignidade de uma criança, o converte em um cúmplice do crime da violação. Na verdadeira justiça, estes crimes não podem e nem devem prescrever. Quem viola uma criança, viola a humanidade. Eu convido você a não deixar de ver este filme. Pau bem de seus filhos. Sacerdote Rodolfo Arredondo abusou de quatro menores de idade e juiz o deixa em liberdade. Familiais de quatro vítimas abusadas pelo sacerdote Rodolfo Arredondo pedem justiça pela atitude do juiz ao deixar em liberdade este sacerdote pedófilo. Cleo pedófilo no Chile Orlando Rujel Isabel Lagos Francisco Cártes Plácido Osoto Carlos Peregrin Frios de sacerdotes pederastas levam dinheiro para menores de idade em trocas de favoritos sexuais. Sacerdotes pedófilos no Chile Plácido Osoto Kios e Francisco Cártes Confermando cada dia, mas se destapa a onda de sacerdotes pedófilos no Chile. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Não acreditem em espíritos, diz Adriana Galisteu no lançamento de sua peça. A apresentadora diz que é cética quando o assunto é o outro mundo. Adriana Galisteu que está morta na peça Uma Mulher do Outro Mundo se reuniu com seus colegas de elenco na tarde desta quinta-feira, dia 15, no Teatro das Artes em São Paulo para falar sobre o espetáculo que estreia no próximo dia 23 de março. A apresentadora que a interpreta em A Fantasma e o Vira vai atormentar o casal Charles Condomine, Jair Matos, e sua segunda esposa, Ruth, personagem de Lúcia Villicin. Mas a própria atriz não acredita muito nessas ondas penadas. Eu que iria acreditar, mas só acredito vendo, experimentando. Tive momentos muito duros na minha vida que seria maravilhoso que isso existisse e que eu pudesse ver isso de perto. Eu não consegui ver, e isso me deixou mais cética. Mas eu tenho minhas dúvidas se existe. O mistério é o que dá o fluido dessa história, tanto na vida real quanto no teatro. Aí eu vi a alma penada que queria ter quase sempre o Charles com ela. Acho que ela não aceita a morte. Ela volta por desejo, raiva, porque a vida dele continuou e a dela não. Ao contrário de Adriane, Lúcia Villicin diz que é uma pessoa absolutamente crente. No espetáculo ela vive uma mulher cética, mas a vida real e sua teosofia desde 16 anos de idade e já se aprofundou completamente no sobrenatural. Não acredito que nós estejamos aqui no planeta Terra de passagem. Estamos aqui para cumprir determinadas missões, porque a gente está aqui num aprendizado profundo. E quando perdemos no ação disso, começamos a construir o planeta com destruição absoluta. Destruição absoluta, pensando apenas nessa falsa imagem do real. Não acredito nessa realidade daqui, mas sim fora daqui. E a Jan, a mais cômica de todo o grupo, diz que é cética, mas é apegada às suas crenças. Ela afirma que nem mesmo a reza a ave maria sabe de corpo, o que causou uma gargalhada geral. Eu acho que tem umas energias que rolam por aí. Um lado mais efetivo, uma energia que a gente carrega. E isso existe. Nunca, isso existe. Nunca fui a fundo, não estudei. Nem tive uma religião. Eu faço a ave maria pela metade porque esqueço o resto. Mas eu rezo, só que é do meu jeito. Eu acredito em alguma coisa, mas não fui a fundo para me tornar uma pessoa espiritual. Alexandre Heineck, o diretor do espetáculo, põe panos quentes na discórdia e explica que a peça é uma divertida comédia dos anos 40 do século passado, que é originalmente britânica, mas com um toque brasileiro para ter mais a nossa cara. Tudo parte de uma brincadeira. Não tem como a gente não colocar esse molho nosso numa comédia independente de qual nacionalidade ela tenha. Eu acho que a gente tem o juiz de fazer comédia que é peculiar nossa. Extrair isso, se é quase um crime. A ideia é que haja um pouco dessa fusão. Uma rigidez que eu sempre ponho nos meus espetáculos, mas com este molho inglês. O espetáculo foi originalmente escrito pelo dramaturgo inglês No Chord em 1941. E ainda hoje, o texto e trama conservam suas excepcionais qualidades dramatúrgicas, tendo recentemente realizado uma brilhante temporada em Londres e na Brothers. No enredo, o famoso escritor Charles Condomine, Jair Matos, e sua segunda esposa, Ruth, do severíssimo, convidam uma conhecida médium, Madame Akati e Ajaan, para jantar e realizar uma sessão espírita. Surpreendentemente, o casal, Madame Akati, se revela possuidor de reais poderes. Porém, por não controlá-los muito bem, ela acaba criando um sério problema. Traz do além, a primeira esposa de Charles, Elvira, personagem de Adriana Galisteu. O espetáculo ainda conta com outros dois personagens, Márcio de Luca e Dani Mustafi, ou Mustafi, que interpreta o médico e a empregada, respectivamente. Serviço. Uma mulher do outro mundo. Teatro Osarce, na Avenida Rebouças, 3970, no Shopping Eldorado, terceiro piso, em São Paulo. Sextas, às nove e meia da noite. Sábados, às nove da noite. E domingo, às sete da noite. Ingressos. Sexto e domingo, 60 reais. Sábado, 70 reais. Duração, 100 minutos. Quer dizer, uma hora e 40 minutos. Recomendação, 12 anos. Curta a temporada até o dia 27 de maio. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Sofie Charlotte e Adriana Biroli curtem o show de Maria Rita no Rio. A cantora faz a homenagem à mãe, Elisa Jean. Na noite desta segunda-feira, dia 19, que é a segunda-feira de ontem, né? A cantora Maria Rita realizou o show no Rio de Janeiro, cantando músicas gravadas pela sua mãe, Elisa Regina. A apresentação foi na casa de shows Rio Rio, no centro da cidade, e faz parte do projeto Nívia Vivelis. Sofie Charlotte, Adriana Biroli, Regina Duarte, Eliana, Milton Nascimento e outros artistas prestigiaram o evento e ficaram encantados com a voz e a interpretação de Maria Rita. É a primeira vez que a cantora faz o show interpretando somente músicas gravadas por sua mãe. O projeto ainda terá uma exposição multimídia e de leões pelo Brasil. E a produção de um livro encontrará a história e a trajetória profissional de Elisa. Ela faleceu em 1982. João Marcelo Bosco lhe encabeçou o projeto. Ele também é a filha da cantora. A turnê com Maria Rita ainda passava por São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1913 de hoje, terça-feira, 20 de março de 2012. Fica por aqui. Já começou o outono, viu? Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é genital contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui. E aí E aí E aí O que é isso?